Ei, 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 ei! Que palhaçada é essa, Estônia? Fiquei sabendo que você quer fechar o Golfo da Finlândia! É claro, acha que vamos deixar que coloque seus navios russos sobre estas águas? E se depender da Finlândia, esse Golfo ficará fechado para sempre, sina idiote! E tudo ficará pior quando Suécia fizer parte de OTAN! Membro de OTAN? Mas nunca! Para ser membro de OTAN, tem que ter aprovação de todos os países de OTAN! E Turquia não quer Suécia na OTAN! Que diabos, Fita! O que diabos eu fiz para você? Porque você continua dando proteção aos kurdos, aqueles terroristas nojentos! Terrorista é a puta que te pariu! Mas o que é isso? Quem disse isso? O kurdisteu, Antahami! Esqueceu que a gente também está na Turquia! Ah, quando eu pôr minhas mãos em vocês! Se vocês estão tendo problemas, imagina eu com a Alemanha! Ela não deixa eu mandar tanques para a Ucraina! Mas é claro, esses tanques são meus! Sabe quantos tanques de guerra a Ucrânia já perdeu para a Rusland? Você, pelo visto, não é muito bom de guerra, não é mesmo? Você é muito menos! Ah, quer saber de uma coisa? Pode mandar! Manda tudo de uma vez! Aproveita e pega esses tanques e enfia tudo no olho do seu... Attention! Todos vocês! Russia está maluco! Tem um navio Russo no Oceano Pacífico bem próximo de mim! Caramba, até me esqueci como mãe Russia fica do lado de Americanzinski! Russia! Tire esse navio imediatamente! Tá em choque, Americanzinski! Fica calmo, é só um barquinho! Não é como se ele tivesse... OUGIVAS NUCLEARES! Oh my God! É, brincadeira! É só uma fragata que está indo para a China para exercícios militares com África do Sul! Não há com o que se preocupar! Por enquanto! Ok, corta! Já deu informação demais! Valeu, galera! Por hoje é só! Obrigado! Ei, isso não é justo! Eu não falei nada nesse episódio! A próxima você faz, Ucrânia! Tá achando que o mundo gira em torno de você? Tem noção do tanto de notícia que rolou nessa última semana, rapaz? Eu, hein? Quanto estrelismo!